No vídeo de hoje eu vou tentar passar a noite em uma escola sem ninguém perceber. Aí família, chegamos. A gente tá aqui no Polimig. Igual eu sempre falo nos vídeos. O dono do Polimig sabe que a gente tá vendo. Mas os funcionários não fazem ideia. Sabem mesmo. Mas o nosso primeiro objetivo é entrar e ver como ela deu. Então eu vou entrar disfarçado. Vamos trabalhar de assalto. Vem buscar alguém que estuda aqui, entendeu? Meu primo, meu primo. Seu primo, como é que ele chama? Um Joaquim. Eu já tô vendo que aqui, Brian, tem uma secretaria, tem algumas coisas aqui. A gente veio em um horário que já é depois do intervalo. Então não tem ninguém aqui na entrada. Vendo, ó, tá bem vazio. Tá bem de boa. Eu tô escutando voz naquele corredor lá no fundo. Tá tendo aula aqui. Mas aqui tem a secretaria. A gente vai ter que falar alguma coisa com eles pra fingir. Oi, moça, tudo bem? A gente veio só esperar o Joaquim, tá bom? É meu primo, é aquele estudo aqui. É, aí a gente tá só esperando aqui. Obrigado. Só tomar água, Lívia? É, é pra lá? Ah, não, é pra lá. Ah, não, a gente vai só rapidamente. É pra lá, Brian. Ah, não, não, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Obrigado. Obrigado, velho, mano. Pô, é pra lá, um monte de Deus, cara. A mulher falou, eu quero pra lá, você tá vindo pra lá. Mas eu sei, eu vou fingir que eu conheço aqui, ué. Passa igual a espião, moda espião. Vai, 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 vai. Moda espião. Que moda espião é esse? Moda espião é assim. Tem um laboratório aqui com gente. Passa rápido. Caraca, tá chegando no toalete feminino e no toalete masculino. Será que tá aberto? Óbvio que tá. Tá fechado. O que a gente tá fazendo aqui? Vamos lá pra quadra, que é mais legal. Aqui é a quadra, velho. Mas pera, pera, pera. A gente tem que tomar cuidado pra ver se não tem nenhuma janela. Uma janela vendo a gente. Não tem, não tem, não tem não. Porque aqui, olha, o barulho, tá ouvindo? Mas eu tô escutando muito barulho, mano. É muito grande. Vamos jogar? Vamos. Opa, tem uma entrada aqui. Ai, meu Deus. Tem até uma garrafinha d'água aqui. Mas vazia. Se tivesse água, eu ia tomar, eu tô com tanta sede. Deve ser de alguém lá, disso daí. Tem outra aqui. Mas não tem bolinha. Aqui já acabou o intervalo, né, Bra? Nós devíamos ter chegado no recreio, que aí nós pegávamos. Todo mundo se infiltrava, vinha pros alunos, entrar pra dentro da sala e começava a estudar. Acha realmente que você, sem uniforme nenhum, ia conseguir se infiltrar no meio da galera? Ah, mas eu sou pequenininho. Com certeza eu consegui. É, realmente, mano. Realmente. Não entendi, não entendi o debó. Oi. É, estamos em um lugar aqui. Parece meio abandonado, cara. Nossa, acho que é uma sala abandonada. É, eu vim aqui nessa escola porque eu conheço os donos, né? E aí, eles me falaram que aqui tá reformando, tá vendo? Vai ser tipo um laboratório. Nossa, que massa. E eu acho que aqui é um ótimo lugar pra gente poder se esconder. É, aqui dá... Ai, meu Deus. Mas aqui eu acho que é um bom lugar pra gente se esconder, caso alguém venha atrás da gente. Vamos dar uma olhada agora, onde são as salas de aula. Vamos ver se tem muito aluno aqui agora. Aqui é a sala da supervisão. Aqui agora o bagulho vai ficar louco, porque aqui tem aluno. Tem um funcionário ali. Eu acho que a sala de aula tem mais gente. Ah, será? Não, 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 não tem não. Só a sala de aula, gente. Ele tá ali. Tem logo. O que adianta eu passar correndo? Eu não vi a outra corria. Ah, cara. Mano, agora eu tô perdido. Onde tá aqui? Não sei. Ah, eu acho que é em cima da quadra. Ah, é? A gente passou por ali. Ah, é aquele escada que a gente viu por ali. A gente viu do outro lado. Verdade. E aonde passa a gente lá? Não sei. Eu tô muito nervoso. Sem brincadeira. Caraca, velho. Tô muito nervoso. Esse aqui vai ser difícil no breve. Tem muita gente aqui. Muito tempo passou e a gente percebeu que você ainda não tinha se inscrito no canal. Então decidimos ficar ali até você se inscrever no canal. E depois disso, decidimos entrar em uma sala de aula pra ver o que aconteceria. Eu preciso que vocês mantenham o segredo. Que eu vou passar a noite aqui, tá bom? Vocês sabem de algum lugar legal pra eu dormir? Atrás da quadra. Atrás da quadra? Terceiro andar? Ih, Brian. Tá, ó. Se a professora passar, aí não tem ninguém aqui, hein? Valeu, valeu, valeu. Vambora, Brian. Trás da quadra ou o terceiro andar? O terceiro andar tá trancado. Vamos tentar entrar. Terceiro andar. A gente precisa então dar um jeito de conseguir essa chave. Pra gente conseguir passar a noite. Porque se tá trancado, ninguém vai lá. Eu já sei onde que a gente pode acessar essa chave. O quê? Com certeza deve estar em alguma sala com algum aluno. Será? Você quer ir em outra sala de aula? Vamos perguntar muito essa sala. Vamos lá, então. Mano, mas se bem que isso não... Ah! Pô, gente. Opa! Vocês me ajudam a achar uma chave? Os professores. Onde que é a sala dos professores, gente? Onde que desce? A gente não sabe chegar lá. Eu nunca vim pra cá, gente. Meu Deus do céu, Brian. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu, Brian. Meu Deus, cara. Vai, vai, vai. Finge que é a lua. Cadê? Cadê? Aqui. Tá aberto? Não tem. Vai, 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 vai. Chegou o professor. Chegou o professor. Chegou o professor. A gente tá aqui. Não fala que a gente tá aqui. Mas vamos dar uma espiadinha aqui. Bora procurar, bora procurar. Caraca, Brian. Opa. Tem muito. Será que tá dentro? Olha aqui. Aqui tem um monte de chave. Reserva, porta de vidro, sala nove. Aqui tem umas camisas. Aqui tem uns livros. Será que vai dar? Bora aí, não mexe muito, senão vão perceber que a gente tá aqui. O bom é que os alunos vão embora, então não vão perceber. Dá uma procurada aí e eu vou procurar aqui. Ai, Nicolas. Eu desisto, mano. Eu não vou achar nunca essa chave. Pois é, Bruno. Eu não faço ideia de a gente ter essa chave. Vou descobrir que a gente tá aqui, velho. E ainda mais que a iluminada é a sala dos professores, mano. A gente não vai achar nunca essa chave, mano. Tá escrito portão da escada, terceiro andar. Duvido. Sério. Duvido. Eu achei a chave, amigos. Sim. Vamos pra lá rápido que já tá anoitecendo. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vem, 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 vem. Tá aberto? Por que você tá aberto? Quero que alguém não se engano. Finalmente conseguimos entrar no terceiro andar e ficamos ali por bastante tempo. Mas do nada descobrimos que o terceiro andar era gigante e também já tinha ficado a noite. Meu Deus do céu. Brian. Olha que lugar. Nossa. É isso, gente. Brian, eu tô com medo, velho. Sério. Tá muito escuro aqui. Olha, tem umas carteiras aqui meio jogadas. Parece que é um armazém. Sabe o que? Eu acho que vai ser aqui. O quê? A sala de laboratório. Será? Sim, tá aparecendo muito. Meu Deus do céu, cara. Pode falar a real. Eu acho que aqui é o melhor lugar que a gente pode ficar. Você acha? Mano, olha pra vocês verem o silêncio que tá. Todos os alunos já foram embora. Não tem mais... Você escutou? Que isso, cara? Que dojo. Todos os alunos já foram embora. E agora só tem a gente. Eu não sei quem tá lá embaixo. Pera aí. Vê se essa luz acende. Ah, eu tô aqui com coisa. Todos os alunos já foram embora. Eu não sei se tem algum professor lá embaixo. Mas, Brian, olha que perfeito, velho. Pra gente se esconder. É um lugar perfeito pra gente se esconder mesmo. Olha aqui, aqui tem outro quarto. Brian, olha só. Aqui pode ser os nossos quartos, mano. Você tem o seu e eu tenho o meu. Aqui o vidro expara então pra gente se comunicar. Pois é. Bom que eu fico longe de você e essa peidação sua, seu nojento. Eu acho melhor a gente apagar a luz. Porque essa luz pode chamar muita atenção. Vamos ficar aqui um pouquinho. Tomara que dê certo. Que eu acorde só amanhã de manhã. Mas antes da gente dormir, eu queria agradecer a Polimig. A dona Polimig que deixou a gente gravar esse vídeo aqui. Muito obrigado. Tentar dar uma dormidinha agora, né? Porque eu tô bastante cansado. Eu também. Vou dar uma apagada na luz e boa noite. E já eram quase 5 horas da manhã, quando começamos a ouvir alguns barulhos. Galera, eu ouvi um barulho. Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aqui. Brian, eu vou acordar o Brian. Brian, Brian. Brian. Acorda. Acorda, Brian. Que barulho é esse? Tem alguém aqui, Brian. Acorda, velho. Ai, calma, eu tô com sono. Tem alguém aqui, velho. Tá ouvindo? Ah! Acorda. Não é um barulho, não. A gente até deixou a luz acesa. Que culpa foi? A gente vai estar aqui. Meu Deus. Eu acendi a luz. Quem tá aqui? Eu acreditando. Vai, entra! Vai! Paca! Vai! Ai! Ai, meu amor! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não vai por mim! Porque é lá? Porque é lá? Não vai por mim!